Bom, galerinha, chegou a hora que eu, Moro, tenho que partir, né? Eu tenho que continuar aquela missão que foi me dada, galera E eu vou precisar muito da ajuda de vocês Se vocês querem que eu continue aqui trazendo os vídeos, fazendo as missões e tudo mais Eu deixo seu like, porque se vocês não deixarem, ela não vai continuar, galera Ela vai acabar agora, aqui agora Então, meu, arrebentem o botão de gostei Se vocês querem também o modpack, então eu conto com cada um de vocês aí embaixo com like Porque isso vai ser muito importante mesmo, beleza? Então, meu, por favor, cuidem da vila por mim Porque eu vou fazer uma missão super difícil agora, galerinha Então eu conto com cada um de vocês aqui embaixo, beleza? Então é isso aí, galerinha Nos vemos nessa missão, então venham comigo nessa missão que vai ser muito importante E eu espero poder contar com cada um de vocês Então deixe nos comentários Boruto, eu tô com você nessa missão Porque eu vou contar com cada um de vocês Então partiu nossa missão! Ai, ai, ai Nossa, eu nem acredito que a gente conseguiu ganhar aquela guerra Ai, meu Deus do céu Mas hoje mais um dia de reconstruir a vila Deixa eu comer um pouquinho aqui de bolo Ai, ai, ai Nem acredito que a gente conseguiu realmente ganhar esse Kawaki Eu nem acredito que a gente conseguiu derrotar ele Boruto! Tio Sasuke? E aí, Boruto, tudo bom? Tudo certo! E você? Ah, eu tô bom já, né Então, né Hoje é um dia tão especial Tão feliz, né Quer sair pra comer um X, assim? Por quê? Vem, vem comigo, vem! Ai, meu Deus do céu Tá, vamos, né Mas você tá bem estranho Ai, que saudade da Sarada Tio Sasuke, eu não vi ela desde a guerra, sabia? Verdade! Sabe qual foi a última vez que eu vi ela? Hã? Quando ela meio que me traiu e salvou o Kawaki daquela sala Não, não pensa nisso, não Não, 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 pensa nisso não Não, tá tudo bem E o Kawaki mandou ela no banheiro Só que depois disso eu nunca mais vi ela Eu queria tanto ver ela Boruto! Ah, Tio Sasuke, hambúrguer é legal Mas eu sinto tanta falta da Sarada, sabia? Ah, eu também sinto Você sabe que ela é minha filha também, né? É, então Eu fico pensando Onde que ela tá? O que ela tá fazendo? Se ela tá bem? Se ela tá comendo, sabe? Se ela tá sozinha Eu fico pensando nessas coisas Eu fico triste, sabe? Vai tudo ficar bem, tá? Mas Você viu hoje que A gente reconstruiu a vila inteira, né? Acabou? Acabou Não, mentira! É sério É verdade Agora já tem até os moradores aqui de novo Olha, todo mundo ajudou Todo mundo, meu Deus do céu Olha isso Sim Tudo tá como era antes Isso não é possível Aquela moça que eu salvei lá O marido dela tá em outro lugar Ó Ah, isso é verdade, Tio Sasuke Olha isso Tá tudo como era antes Que legal Isso não é possível Nossa Estão pensando em fazer até algumas coisas Modificações por aí Sério? Aham Ah, aqui faltam essas ruas assim Às vezes tem algumas buracadas Mas é só a gente tampar Ah, mas pelo que tava antes Tava totalmente destruída A guerra acabou com a vila Não, vem cá Vem cá Olha só que coisa legal Olha, vem aqui na frente Olha aqui A casa do meu pai E olha lá dentro Olha lá dentro Tem até as coisas lá dentro Tudo como era Até a janela quebrada É, até a janela quebrada É, até a janela quebrada A última vez Aham Quem colocou uma foto Sua e do seu irmão aqui E quem colocou uma foto Na Sakura aqui E você Não Tio Sasuke Não é que eu quero morar aqui não Ai, sai, sai Tio Sasuke Aham Por que você pegou Meu antigo quarto pra você Não, não, não Não é nada não Nada não Ai Não olha aqui, não, olha aqui não Não olha aqui não Por que tem a falta do Itachi ali? É meu irmão Mas esse é o meu quarto Que eu cresci Ah, não Ah, tem até o teu computadorzinho Aqui, ó Ah, meu Deus do céu E o meu pai deixou Você fazer isso com o meu quarto? Ele deixou Lógico que ele deixou Só faltava ele ver Ah Você tá dizendo que meu pai não Deixa o Ah, eu não quero saber Tá Tudo bem Mas olha a vila Tu Sasuke Olha isso Tudo bonito Tudo como era antes, sabe Todo mundo conseguiu Voltar a vila como era antes Meu Deus do céu Tá, tem algumas imperfeições, né Tipo esse telhado aqui Mas tudo bem Ai, isso é um alívio Tá Eu acho que tá chegando Uma coisa, né É, então É isso que eu queria te dizer Eu não queria chegar tão rápido nisso, sabe Ah, eu realmente tenho que fazer essa missão, não é o Sasuke? Bom, é importante pra vila Se você quer salvar todos nós E a Sarada também Eu acho que É o melhor que você tem que fazer Então eu realmente vou ter que ir naquela missão De investigar aqui nos Otsukes Sim Ai meu Deus do céu Tá Eu vou Eu vou ter que ir, né Eu prometi pra vocês É meio que a minha missão Ai, mas E a vila, como que ela vai ficar Ai, se alguém atacar a vila Eu vou fazer uma corte O Sasuke Né, estende a sua mão um pouco Peraí, peraí Calma Calma aí Por quê? Estende ela, vai Tá, tudo bem Eu vou deixar um pouco de chakra Pra saber tudo que você tá vendo Tá, lá Você tá Sério? Sim Ah, meu Deus do céu Tá, então assim A gente vai conseguir se comunicar E... Ai, eu queria me despedir do pessoal Mas acho que eu não vou conseguir me despedir deles Ai, calma, calma Qualquer coisa eu aviso que você foi E ele sabe que você é um herói Entendeu? Então não se preocupa Ai, meu Deus do céu Isso tá sendo muito triste Tem que deixar a minha vila Minha mãe Minha irmã Todo mundo Eu sei Eu sei disso Mas... É o destino Eu também tive que fazer isso Ai, meu Deus do céu Isso é muito pra minha cabeça Mas será que eu vou conseguir fazer isso tudo sozinho, tio Sasuke? Ai, eu confio em você, sabia? Eu te treinei desde quando você era criança E eu confio em você Fazer essas coisas Tá Ai, meu Deus do céu Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso Que eu vou mesmo deixar a vila Tá Você pode me dar um favor, tio Sasuke? O quê? Você pode chamar o Saru E falar pra ele me encontrar na minha casa daqui a pouco? Eu chamo ele, tá? Porque ele é meu filho Acho que ele vai ficar muito triste Se eu não me despedir dele Ah, calma Eu vou lá falar com ele Calma E, tio Sasuke Mais uma coisa Eu tô indo nisso também Pela sala, tá bom? Eu vou encontrá-lo Nesse mundo afora Eu tenho certeza Que eu vou conseguir encontrar em algum lugar Uhum, tá Eu vou encontrar ela Tá Agora chama ele Fala pra ele vir na minha casa, tá bom? Vou falar com ele Saruto! Ai, meu Deus do céu Eu vou mesmo deixar a vila Sei lá Eu não vou ver tudo Eu não vou acordar pela manhã e ver isso Eu não vou ver a vila Eu não vou ver as pessoas Ai, meu Deus do céu Mas é minha missão, né? Eu não posso abandonar a minha missão Tá Tudo bem É o que o meu pai faria É o que o tio Sasuke faria, né? Eles teriam coragem de Ai, meu Deus do céu Eu tenho que me despedir até da minha casa agora Ai, meu Deus Isso vai ser muito complicado pra mim Muito mesmo Mas o mais complicado agora Vai ser me despedir do meu filho Tá Eu vou esperar ele vir aqui na minha casa Tinha que esperar ele chegar Mas antes eu vou me despedir das minhas coisas, né? Ai, essa casa Teve tanta coisa Teve tanta memória Olha eu e o tio Sasuke Quando era criança Eu quando era criança A Sarada Eu quando entrei no meu modo azul Eu e o meu pai quando era criança Eu entrando a minha primeira vez No meu modo Kyube Ai, isso vai deixar tanta saudade Ai, eu não tô nem acreditando Que eu tô indo fazer isso Que eu tô realmente Indo investigar esses outros fugos Ai, meu Deus do céu Mas é pelo bem da vila, né? É pelo bem da vila Eu tenho que fazer isso Eu, Mitsuke, a Sarada Que saudade que eu tenho Saruto, calma Não vai entrando de uma vez assim Destruindo a porta Ai, por que você me chamou tanto Pra vir aqui na casa do meu pai? Meu Deus do céu Não é pra destruir a porta, Saruto Ah, destruir mesmo E aí? Ai, meu Deus Para com isso, Saruto Ah, por que você me chamou Pra vir aqui na casa do meu pai, vovô? Ai, Saruto Fala com o seu pai, vai É melhor Oi, filho Ai, meu Deus Como que eu vou te falar isso? Digamos que O papai vai ter meio que uma missão Muito importante De encontrar sua mãe De uma missão Que vai ter que salvar a vila É mesmo que uma missão Que vai salvar o mundo Shinobi inteiro Então, digamos que o papai Vai ter que fazer uma leve viagem Ah, uma leve viagem Mas você volta daqui a pouco, né? Tipo assim, você vai viajar E depois você volta, né, papai? Você não vai ficar muito tempo longe de mim, né? Ah, eu odeio o tio Sasuke Como que eu vou contar isso pra ele? Ai, relaxa Conta pra ele que ele vai entender Vai ver Digamos que eu vou ter que ficar um tempo fora, Saruto Igual o tio Sasuke ficou quando ele era mais novo Quando ele tinha a sala mais nova Eu meio que tenho que encontrar umas coisas Investigar umas coisas E eu também tenho que encontrar sua mãe, né? Então, é Eu vou demorar um pouco pra voltar, Saruto Ah, você vai me deixar sozinho aqui? Você vai me deixar sozinho aqui nessa casa, papai? Saruto, calma, Saruto Você vai me deixar sozinho? Eu já não tenho mais Baruto, vai lá falar com ele, vai Agora eu vou ficar aqui sem meu pai também Não, papai, não, não, não Ah, Saruto Você não vai ficar sozinho Você vai ficar com seu avô Sasuke aqui Seu avô Naruto vai estar aqui A sua avó Hinata A sua avó Sakura O avô Sasuke Você promete não me deixar sozinho? Eu não vou te deixar sozinho, calma Por que o meu pai vai me deixar? Não, não Ele vai fazer uma coisa importante pra gente Não fica triste assim Ah, então é por isso que tava todo mundo lá no centro do Hokage Pra fazer uma festa de despedida pra ele? Ah, é isso mesmo Eles iam fazer uma festa de despedida Não, não, não Eu não quero mais fazer despedida, tio Sasuke Eu vou ter que ir agora Eu não vou me despedir de ninguém, tá bom? Não, não Buruto Não, eu não consigo, tio Sasuke Eu não consigo Eu vou chorar Eu não vou conseguir E eu preciso encontrar a Sarada Eu tenho que ter a cabeça pra encontrar a Sarada, tá bom? Ai, tá bom Tá bom, vai Agora que eu vou Sasuke Ah, o que foi? É... Eu ia treinar o Saruto Mas... Por acaso, você não poderia treinar ele pra mim? O que? É... É... Digamos que você também tem o... Tem o Sharingan Você também conhece os outros visuais Você é um ótimo ninja Sasuke Você é um ninja lendário Vou treinar O Saruto Uchiha Tudo bem Tá bom, então eu confio em você Ah, você aceitou o nome, é? Ah, tudo bem Tudo bem Ai, ai Saruto, obedece ao seu avô, tá bom? Eu prometo pra você Que eu vou encontrar a sua mãe Custo que custar, tá bom? Tá bom, papai Eu vou ficar com saudade Eu te amo Tchau Tchau Tchau, teu Sasuke Eu sei que você é um cão Tchau Tchau Ah Ah Ai, meu Deus Chegou a hora Chegou a hora de partir Adeus, vila Eu vou voltar Eu juro Eu tô fazendo tudo ganhando pra essa vila Então, eu vou salvar essa vila Eu vou Eu vou, eu vou, eu vou Então, eu espero que essa vila fique bem Isso tá sendo muito difícil Mas tá Por onde eu começo agora? Pra onde eu devo ir? Não sei Ai, meu Deus do céu Tá Tenho que seguir o meu instinto, né? Tudo bem Então, vamos lá